Vamos esperar que essas funcionem. E aí, pessoas do YouTube, com o Radulos aqui, continuando a nossa série de The Order. Então vamos lá, agora o bagulho, o último capítulo que antecedeu esse, teve muita, mas muita ação. O que o seu famoso instinto lhe diz agora? Eu diria que deveríamos preparar-nos para tudo. Nada de especial aí. Admita, você está... Sangue de Deus. E esse capítulo, galera, promete ter muito mais ação ainda, porque olha só onde a gente chegou. Olha só como que está o lugar, velho. Cheio de pedaço de gente espalhado no chão. Ok, vamos lá então, prosseguindo por aqui. Com muita cautela, não tenha medinho, tá? Não precisa ter medinho. Estou bem armado. Mano, saca só os efeitos de sombra. Que loucura. Beleza. De boas, seguindo os rastros sangrentos aqui. Normal. A saída é do outro lado. Vamos encontrar a ultrapassagem. Por aqui, talvez? Não, aqui é só uma salinha do motor. Não tem nada de saída por aqui. Então, voltaremos ao ponto de início deste capítulo. Pegue as armas. Caralho! E os cavaleiros? Está limpo. O portão se abriu. Temos uma passagem. Fique alerta. Puta merda! Temos problemas vindo. Cara, vacilão, mano. Está fugindo. E olha só. Mate os dois! Quanto mais a gente anda... Cadê os caras? Por que você atirou por ali, fi? Está louca? Está atirando a porta? Está doente? Mas enfim. Não tem ninguém aqui, mano. Para de atirar. Quanto mais a gente anda, mais rastros de mortes a gente encontra, velho. Vamos, doente mental. Caramba, está meio ruim a visibilidade aqui. Eu não consigo entrar em cobertura, mano. Por que será? Estou apertando o círculo aqui. Ele não fica. Ele não encosta na parede. Mas tudo bem. Ah, essa arma a longa distância é meio ruim mesmo. Caraca! Esse negócio passando na frente aqui está me atrapalhando. Ok. Até agora tudo belezinha. Só que não, né? Mas vamos lá. Opa, tem um... Ah, eu achei que tinha como... Eu achei que tinha como passar aqui por trás, mas não tem. Não consigo nem trocar de arma, mano. Está foda. Mas vamos que vamos. Líder rebelde caindo! Só falta eu conseguir acertar certinho os tiros. Eu sei que eu já falei isso no último episódio, mas demorou para aparecer um pouco da ação do jogo. E agora está tendo ação com muito mais frequência. Maravilha, mano. Eu estou ansioso para ver os licântropos. Como que eles se chamam aqui? Os mestiços, né? Os lobisomens. Eu acho que nesse capítulo a gente vai... Opa! Eu vi o vulto do cara correndo, entrando aqui. Eu achei que era um lobisomem. Mas enfim. Eu acho... Não, tem que ter bastante distração no caminho, mulher. Fica quieto, você não sabe o que você está falando. Mas enfim. Eu acho que nesse episódio a gente vai se encontrar com alguns lobisomens, mano. Vai ser muito épico. O hospital é por aqui. Então vamos para o hospital. Por aqui ou por ali? Vamos ver aqui o que temos. Porcaria alguma. Coisa nenhuma. Então é por ali mesmo. Lá para cima, à direita, né? Saindo dessa porta aqui, à direita. Beleza, vamos lá. Aqui, ok. Por aqui. O que foi? Esse Percival está tramando alguma coisa, mano. Bela observação, Galerhard. Ok, achei que apertando o triângulo de novo ele ia falar alguma outra coisa, mas não. Prosseguindo. Os tricantropos não foram os únicos a causar destruição aqui. O tempo também desgastou esse lugar. Tá meio bugado aí, minha filha? Ok, o que a gente deve fazer aqui no hospital, hein? Como faz? Tá tudo bloqueado aqui. Ali, um caminho ali. Saca só, mano. Galera toda estupriada. Temos companhia. Poderia jurar que alguém estava falando. O que eles estavam fazendo aqui? Pode haver mais neste hospital do que suspeitávamos. É melhor continuarmos andando. Hospital macabro. Será que eles ajudaram a matar esses malucos aqui? Bom, eles estavam saindo daqui conversando sobre alguma coisa, né? Vamos ver. Nunca se sabe. Gray, um de nós deve vasculhar o porão. Certo. Eu vou descer. Certo, vamos. Use o comunicador se achar algo. Ah, eu vou achar, sim. Você vai ver só o que eu vou achar, mano. Vai ser muito louco. Eu não sei, eu não joguei. É tudo novidade pra mim. Mas eu imagino que eu vou achar alguma coisa muito da hora, velho. Você é ótimo, Hishborn. O porão está sem energia. Aqui também. Haja com cautela. Saca só a atmosfera tensa sendo feita já, mano. Bagulho meio de suspense. Ó, um crânio. Isso não é nem um pouco macabro. Caraca, que susto, mano. Achei que tinha alguém ali. Mas é só uma estátua. E aí, parceiro. Beleza? Faz tempo que você está parado aí? Pelo jeito, sim, né? Ok. Mais vítimas de... Alguma coisa? Tô ouvindo vozes, mano. Causada por uma lâmina larga. A posição da ferida é diretamente assim do coração da... Cala, raça. Raça, eu me encontrei hoje. Repito, Izzy. Não compreendi muito bem. Você vai querer ver. Izzy? É improvável. Não dá pra entender direito o que essas vozes estão falando. Mas eu tô ficando com medo. Medinho. Vamos ver aqui o que tem. Um cara que tava acorrentado aí. Morrido. Como todos os outros. Esse aqui parece que tava tentando fugir de alguma coisa. Morreu na porta. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Opa. Tem um cara aí, velho. Será que é dele que eu tava ouvindo as vozes naquela hora? Não faço ideia. Não faço ideia. A CIDADE NO BRASIL Você é um porco! Ah, mano! Agora sim! A CIDADE NO BRASIL Sinto o seu cheiro, mano. Merda! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falei que a gente ia ver lobisomem nesse capítulo? Tudo bem que não é o primeiro que aparece no jogo, mas até agora foi o mais épico. A CIDADE NO BRASIL E aí? É você? Sim, sou eu, Whitson. Perdi o seu sinal. Onde você está? Sala de triagem. Encontrei uma marca. Um ancião? Aqui? Isso não faz sentido. Vamos lá. Ele está ferido e quer sangue. Abra o portão. Estou tentando. Temos que forçá-lo. Tira o entulho deste lado. Certo. Gray! Vamos. Lá. E aí? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?